Abertura 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 Eu cheguei ao fundo do poço Perdi a razão e me desesperei Pensei que seria meu fim Mas Deus não me esqueceu E foi assim que o Senhor chegou E daquele abismo Ele me resgatou Me livrou da mão da morte Mudou minha sorte Me fez quem hoje sou Ele me viu chorando e me consolou Ele me deu carinho e me levantou Me viu nas mãos da morte Mudou minha sorte e me resgatou Na contramão do mundo eu quero caminhar Pois em teus braços Deus é o melhor lugar Renuncio tudo, abro mão de tudo Pra contigo estar Eu renuncio tudo, abro mão de tudo Pra contigo estar Renuncio tudo, abro mão de tudo Pra contigo estar Eu renuncio tudo, abro mão de tudo Eu renuncio tudo, abro mão de tudo